A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão a verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar as perguntas 94 e 94A de O Livro dos Espíritos, dando sequência ao estudo de Pé-Espírito. Na semana que vem nós vamos repetir a pergunta 94A em início do estudo. porque o conteúdo dessa pergunta, que aparentemente é muito pequeno, tem material para a reflexão de um volume enorme. E nós achamos que o ideal é dissecar esse conteúdo para que os nossos irmãos possam absorver o máximo. Temos aqui conosco Guilhermina. Que bom de novo estarmos juntos. Temos Jefferson. Olá, amigos, muita paz para todos. E Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos ao Luz na Penumbra. E então, dando as boas-vindas, Américo começa o trabalho. A pergunta é de número 94 de O Livro dos Espíritos, né? Ela é assim. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Já aprendemos que esse envoltório semimaterial, estamos falando do quê? Do Pé-Espírito. De onde tira então o espírito? Resposta dos espíritos. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado. Porque daqui pode parecer para alguns de nós, e você falar assim, Ah, Américo, então meu Pé-Espírito está meio sujinho, está meio desbotado. Eu posso ali trocar, pegar o outro Pé-Espírito na lojinha, pegar o Pé-Espírito da Guilhermina, que já fez mais caridade que o meu, deve estar melhor. É assim, não. Troca de Pé-Espírito como trocais de roupa, quando é permitido, quando precisamos mudar de um mundo para o outro, quando já temos a condição de elevação para aquilo. Tem um monte de condicionante. Não é assim, é o meu bel prazer, não. Ah, não estou gostando desse Pé-Espírito, está meio sujinho. O meu Pé-Espírito é baixo, por exemplo. Eu queria um Pé-Espírito mais alto, tipo o do Emmanuel, assim, sabe? Posso fazer isso? Não. Não posso. O meu Pé-Espírito é moldado segundo os meus atos e pensamentos, bons ou maus. Toda vez que eu penso, ajo de maneira correta, de acordo com as leis de Deus, as leis da vida, eu vou moldando o meu Pé-Espírito mais bonito, mais limpo, mais iluminado, com menos doenças, menos imperfeições, porque tudo isso que eu jogo no Pé-Espírito vai lá para o meu corpo físico em algum momento. Eu espero, pelo menos, ter um Pé-Espírito magro. Olha, o Pé-Espírito do João, ele foi se enchendo de tantas coisas boas, por isso que o João está nesse tamanho. Depende do conceito de coisas boas. Sim, chocolate é muito bom. Então, meus irmãos, o que os Espíritos estão a nos dizer nessa primeira questão aqui? Eles estão a nos dizer que eu preciso de um Pé-Espírito para me colocar em um determinado tipo de mundo. é assim o nosso veículo, por exemplo. Se eu estou andando numa rodovia, eu preciso pegar um ônibus, um carro, uma bicicleta, que são adequados à rodovia. Não adianta eu pegar a bicicleta e tentar andar no mar, ela vai afundar. A não ser que haja um fenômeno qualquer. Ao tentar adentrar no mar com a bicicleta, com o carro, com o ônibus, o resultado é quase que certo. Eles vão afundar, submergir. Então, se eu quero andar no mar, eu preciso do quê? De um barco, um jet ski, uma canoa, um caiaque, uma lancha. Algo que flutue, uma tchalanda. Não adianta eu querer entrar no mar com um carro ou um ônibus. Então, assim é o nosso perispírito. Para um determinado mundo, eu preciso de um perispírito que seja adequado àquelas condições. Então, se eu quero entrar no mundo como a Terra, eu preciso de um perispírito condizente com a Terra. E isso é ótimo, maravilhoso. Por quê? Impede que os espíritos deem uma de fujão. Ah, eu vou sair daqui da Terra, vou lá para o mundo mais belo, mais maravilhoso. Não é assim, não consigo. Pode até querer. Posso até querer, mas não consigo. Por quê? Porque o meu perispírito ainda é adequado a esse mundo um tanto quanto grosseiro. Eu não consigo adentrar a mundos diferentes, enquanto o meu grau de evolução não me permite trocar esse perispírito. Jefferson. Essa pergunta é bem interessante. E muitos de nós que já assistimos o filme Nosso Lar, por exemplo, a gente percebe naquela colônia espiritual uma série de espíritos realizando trabalhos de cuidar, de acolher quem chega e tantos que são levados para lá para receber os tratamentos. e chegando lá estão com esse envoltório que é o perispírito. E a gente observa que eles podem ser identificados e percebidos pela sua aparência, pela sua condição, em função do perispírito que os envolve. Então, a gente observa, essa colônia espiritual está vinculada a que planeta, a que globo que está no universo? Ao planeta Terra. Então, o perispírito desses irmãos é comum, né? A natureza, o fluido que envolve o planeta Terra. Então, a condição fluídica, a condição energética desses perispíritos está vinculada ao planeta. Então, a gente observa, desencarnou e automaticamente troca ou se libera do perispírito? Não. Vai continuar. Enquanto o espírito continua vinculado àquele planeta, àquele local, ele vai estar envolto no perispírito com a substância que compõe aquele planeta. Então, à medida que a gente progride, que a gente se desenvolve, a gente vai tendo a permissão de migrar para planetas, para mundos, né? Não planetas, mas mundos mais evoluídos, onde o perispírito será mais etéreo, menos denso do que o que a gente tem aqui na Terra. Mas isso é uma condição que cada um vai ter que conquistar, nessa mudança, né? É, eu estou seguindo o raciocínio do Jefferson, é mais ou menos isso, é como para cada mundo, vamos colocar assim, eu diria planeta, mas para cada mundo é necessário que haja um evolutório específico, um evolutório que seja compatível com aquele mundo. E o que faz com que cada espírito tenha esse envoltório é a evolução espiritual. É, eu, pegando um exemplo que o Américo deu, hoje o mundo, o cidadão desse planeta consegue ir até a Lua e voltar, só que ele tem que se adaptar, ele tem que botar apetrechos, ferramentas, mecanismos que o faça, que ele precisa respirar em outro planeta, ele precisa ter os mecanismos necessários, ele consegue ir lá e voltar. Com o perispírito, a coisa é um pouco mais delicada, porque quem nos dá a ferramenta e o equipamento somos nós próprios. O nosso comportamento, a nossa forma de encarar o mundo, a nossa forma de encarar o outro, a nossa forma de nos dedicar-se perante as leis do Pai, são as ferramentas necessárias que vão nos dando devagarzinho os equipamentos necessários para que quando nós possamos estar habilitados para frequentar um outro mundo, nós termos os equipamentos necessários, ou seja, o nosso perispírito vai estar devidamente equipado para frequentar outros mundos. E, fazendo ainda o exemplo da tecnologia, nós somos a tecnologia. A lei de Deus nos dá as ferramentas necessárias para que a gente possa ir mais rápido ou menos rápido, de acordo com a nossa vontade. E aí nós vamos crescendo espiritualmente e os nossos equipamentos necessários para o nosso perispírito também vão evoluindo. É interessante observar que o fato do indivíduo utilizar o material do planeta Terra, o material fluídico do planeta Terra, lógico que a estrutura que ele vai manifestar será sempre humanoide. Sim. Por quê? É o que nós conhecemos. Ah, mas como será com espíritos mais evoluídos, que vivem em outros planetas, ou que transitem na radicidade entre diversos planetas? Nós não temos nem como imaginar isso. é querer demais, querer imaginar uma coisa que nós não temos nenhum tipo de referencial para isso. Antes de a gente abrir a nossa vinheta, vamos fazer a... vamos abrir a 94A. A 94A diz assim, assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, resposta, é necessário que se revistam da vossa matéria. já o dissemos. Ou seja, imaginemos, por exemplo, Jesus. A primeira coisa que eu pensei. Jesus. imaginemos a mão de obra que deve ter dado para ele conseguir tornar mais grosseiro. Ele deve ter vestido um escafando e tanto para poder descer ao nível de densidade da atmosfera espiritual do planeta Terra. Exatamente. Mas isso aí... Só demonstra o quanto ele nos ama. Exatamente. Vamos ouvir a nossa vinheta para levantar a sequência depois. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. E com relação, voltando aqui, o Américo está questionando a respeito e isso fora do ar e questionou se Jesus levou mais ou menos mil anos para poder, digamos assim, baixar o seu nível de vibratório para chegar ao planeta Terra num corpo físico elaborado de acordo com a nossa necessidade. Existe toda uma discussão a respeito, teológica a respeito da composição do corpo físico de Jesus. Muitos dizem que o corpo dele seria fluídico. Muitos dizem que o corpo dele seria fluídico. Só que tem um detalhe. Jesus foi supliciado de uma maneira brutal. Ele sangrou. Ele foi ferido. Foi crucificado. Foi crucificado. E o mais importante, inclusive, o pessoal fala, Ah, pois é, houve uma crueldade com Jesus porque o legionário romano meteu uma lança nele. Aquilo ali era um gesto de misericórdia. Para abreviar o desencarno dele. Para que ele pudesse sair. E é interessante e sintomático uma coisa. Quando ele saiu do corpo, o que aconteceu? Um terremoto em Jerusalém. Exatamente. A noite se fez. A noite se fez. Houve um terremoto em Jerusalém. Ou seja, era um espírito de tamanha envergadura. Eu me lembro que há muito tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 55 anos atrás, na época que eu estava frequentando uma cidade espírita, veio às minhas mãos um texto que eu honestamente não sei quem é o autor. Me desculpem. Eu não sei até que ponto essa obra é apócrifa. mas com certeza de alguma maneira há talvez alguma semelhança nisso aí. Jesus teria levado mais ou menos um bilhão de anos para vir à Terra com a estrutura de matéria densa compatível com o planeta. ou seja, ele teve que se revestir na estrutura perespiritual compatível com o planeta para poder vir trazer a boa nova. compatível compatível com o planeta compatível com a época compatível com as culturas locais e tudo. 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 e é interessante o seguinte, ele disse o mundo passará mas as minhas palavras não. E até hoje não passou por causa do seguinte, nós ainda não praticamos aquilo que ele ensinou. essa é a grande verdade. Então, ah, mas um bilhão de anos é muito. Gente, o planeta Terra tem quatro bilhões e meio de anos de existência. Quatro bilhões e quinhentos milhões de anos de existência. O tempo de existência da espécie humana no planeta Terra se nós colocássemos esses quatro e meio bilhões de anos em um ano a espécie humana surgiria no último minuto do dia 31 de dezembro desse ano. E se acha, né? E a civilização, o tempo de civilização que equivale a mais ou menos 10 mil anos estaria contido no último segundo deste ano. E o ser humano se acha. E detalhe, Jesus no início desse ano já estaria, já seria um espírito de alta evolução, de alta envergador espiritual. Ou seja, Jesus já era um espírito puro, muito antes porque foi um dos arquitetos, foi o líder dos arquitetos a formar o planeta. ou seja, nós nem éramos espíritos, talvez, já com desenvoltura, livre-arbítrio e capacidade de aprendizado através de experiências vividas na época em que ele formou o planeta. Jesus já era um espírito co-criador, um colaborador. vejam bem, ele disse, eu e o Pai somos um. E diz também que nada daquilo que ele fazia, fazia fora da vontade do Pai. Está dentro do Evangelho, gente. Se nós pararmos e raciocinarmos, essa noção passada aqui nessa pergunta 94A, cruzando com as informações do Evangelho, com as palavras de Jesus, ele nos disse exatamente isto aqui. E é interessante que ele tinha um domínio da estrutura física do planeta de tal maneira que quando a mulher com hemorragias que era impura porque não poderia frequentar o templo porque ela tinha hemorragias menstruais muito graves, a chamada mulher de borroíça, é exatamente isso, é uma mulher que tinha uma doença ginecológica que provocava hemorragias muito brutais e ela tendo hemorragias não poderia entrar no templo sequer para orar, de acordo com a lei judaica. Então, ela tocou a fimbra do manto de Jesus e percebeu-se curada. E Jesus disse sinto que escapa-se de mim uma virtude. E ela disse foi eu senhor que troquei o vosso manto e sou curada. E ele disse a tua fé te curou. E nada mais. Quando nós estudamos a obra espírita nós vemos a nossa responsabilidade nessa vida e a gente vê a responsabilidade que nós temos com as nossas vidas futuras, porque a gente estudou aqui, estamos estudando hoje, justamente sobre a possibilidade de nós irmos a determinados mundos de acordo com a composição do nosso perispírito. ou seja, nós estamos com as nossas qualidades, com a nossa elevação moral criando o perispírito que nos possibilita ir lá ou acolá. Então a gente já sabe que para ir a um determinado mundo eu preciso de um determinado perispírito. Isso depende do meu empenho em me tornar um ser humano mais moralizado, sobretudo moralizado, mas também intelectualizado, porque a gente aprende que são as duas asas do espírito, a parte moral e intelectual. Precisamos pouco a pouco desenvolvendo isso. E aí nós vemos aqui no livro o problema do ser do destino e da dor do nosso querido Leão Deni, ele dizendo para a gente ainda mais, ou seja, primeiro ponto, a gente viu no livro dos espíritos, depende da composição do nosso perispírito a gente ir a um determinado planeta. Então eu vou só ao planeta que o meu perispírito permite. A gente já viu em programas anteriores, em ocasiões anteriores, que depende também do meu perispírito como vão ser os meus próximos corpos físicos, ou seja, se eu impregnar no meu corpo perispiritual, no meu perispírito, coisas ruins, atos e pensamentos ruins, eu vou ter corpos mais doentes em vidas posteriores. Quanto pior forem as impressões que eu causar no meu perispírito, piores vão ser os meus próximos corpos físicos. Então eu tenho um compromisso em estar no globo que eu tenho de acordo com a minha evolução, de acordo com o meu perispírito. Eu tenho o compromisso de criar boas impressões no meu perispírito para ter novas vidas, novas reencarnações mais agradáveis, mais bem-fazejas, com menos doenças, menos dificuldades. E aqui vem Leão Denir falar para a gente também que o meu perispírito influi, inclusive, no momento da morte, porque a gente sabe que a morte pode ser mais tormentosa, mais perturbadora ou menos perturbadora. Ele diz assim, A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos. Estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea, ou seja, mais pesada ou mais leve do perispírito do defunto. De acordo com o meu perispírito, se eu estou colocando coisas boas, deixando ele mais leve, eu vou ter uma passagem menos perturbadora, mais breve. Ou se eu estiver impregnando o meu perispírito de vibrações pesadas, no momento da morte eu não consigo me desprender. Eu fico passando ali por um longo período de perturbação. Olha a nossa responsabilidade, né? Exatamente. Nós vamos agora abreviar porque na próxima semana nós vamos repetir essa pergunta. Vocês vejam o quanto 94A teve de conteúdo. E ainda tem mais coisa para a gente discutir, viu? Reflitamos a respeito disso. Que Papai do céu nos guarde, nos abençoe, que louvados sejam o Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo com esta dádiva que dá a todos nós a dádiva de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E com vocês Antônio de Pádua Barbosa para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Boa noite meus caros amigos estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 14 Honrai a vosso pai e a vossa mãe que Kardec acredito eu vai nos comentar dar seus pareceres a respeito deste mandamento do decálogo mosaico então primeiramente ele cita aqui dois versículos um dos Evangelhos que está em todos os Evangelhos Marcos Lucas Mateus ela só não está no de João e cita o versículo do decálogo está em Egos ou do 20 12 bom no primeiro diz assim sabeis os mandamentos não cometereis adultério não matareis não roubareis não prestareis falso testemunho não fareis mal a ninguém honrai a vosso pai e a vossa mãe é Jesus relembrando a todos os mandamentos e neste versículo específico do decálogo nos diz assim honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará bem Kadek vai primeiramente fazer o seu comentário a respeito desses dois versículos e que ele deu um subtítulo de piedade filial então a gente já imagina que é a maneira dos filhos tratarem os pais piedade filial indicando que os filhos devem tratar seus pais com determinada piedade vamos ver diz-nos aqui Allan Kardec o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo visto que não pode amar a seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles o da piedade filial Deus desta forma quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito as atenções a submissão e a condescendência o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral esse deve ser esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento então neste primeiro parágrafo nós já podemos concluir que há uma lei geral do universo Jesus repetiu para nós amar o próximo como a nós mesmos então é o amor para todos vocês devem estar lembrados quando eu tratei aqui do amor ao próximo e do amor ao inimigo a gente mostrou o amor geral para todos para os próximos ah mas para os inimigos não temos que amá-los mas aquele amor básico que se dedica a todas as pessoas porque não é proibido eu amar mais a alguns aqueles pelos quais eu tenho afeto eu posso dedicar mais minha atenção mais meu respeito meu carinho do que a uma pessoa que eu pouco conheço ou até um inimigo a esse eu tenho amor básico a caridade plena assistência em tudo que for necessário para eles agora para aqueles meus afins eu posso dar mais qual é o problema de eu dar mais eu dou carne para todo mundo que você vai servir eu dou compro lá uma 100 faço carne moída e sirvo a todos agora não impede que para aqueles meus chegados minha família meus filhos minha mulher eu compro uma carne melhorzinha não é proibido eu não estou deixando os outros com fome é o básico então nós já vimos esta distinção agora a Kardec está nos levando aqui uma outra distinção maior ainda que está no decálogo de Moisés é o amor que eu tenho que dedicar aos meus pais que está acima de que esses aqui eu julgo meus chegados que tem o amor básico para o próximo e até para o inimigo tem o amor para aqueles que eu tenho mais afinidades perfeito meus amigos minha família a minha família mesmo restrita minha mulher meus filhos meus netos tal é essa aqui agora para os meus pais ainda é um amor maior porque para estes está implícito aqui além da caridade que é a todos a honra que implica para com eles o dever de se dar algo mais como devemos dar a eles o respeito a atenção a submissão a condescendência entendam isso para os pais eu tenho que dar acima do amor isto que estou dizendo aqui o respeito as atenções a submissão e a condescendência eu pessoalmente acho que aos pais nós devemos dar de imediato é o respeito respeitá-los acima de tudo porque se nós respeitarmos devidamente os nossos pais as outras coisas os outros sentimentos vão vir naturalmente o amor por eles vai vir naturalmente não vai ser simplesmente aquele amor consanguíneo vai haver o amor por eles mas vai ser uma consequência do respeito porque não adianta eu dizer que amo meu pai e minha mãe e não respeitá-los porque isso não é amor isso é amor de boca para fora é amor do presentino dia das mães dia dos pais do natal isso é amor o amor verdadeiro tem que ser precedido pelo respeito que eu estou dando a minha opinião pessoal há quem diga diferente mas eu estou dizendo o que eu acho segue aqui Allan Kardec honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas respeitar eu Antônio considero o respeito principal ele acima do respeito que eu julgo o principal a honra é também assisti-los à necessidade proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância ou seja honrar a seu pai e sua mãe não consiste somente em respeitá-los porque tudo bem enquanto eu sou muito jovem eu sou adulto mas meus pais ainda estão em plena vivência então os estou respeitando perfeitamente mas a honra eu imagino aqui a cadeia que se refere é aquela subserviência aquela atenção que tem que ser dada quando eles não estiverem mais em condições de se manterem não só economicamente mas fisicamente mentalmente eles estão com problemas da senilidade então precisam de algo acima de tudo que é a honra porque a honra é uma consequência de tudo aquilo que eles fizeram por nós a gente quando honra um personagem importante da vida seja de o que for seja da história vamos honrar aqui um grande herói da história um grande ídolo esportivo em memória daquilo que eles fizeram por nós o esportista nos trouxe alegria muitas glórias das vitórias o personagem histórico também nos trouxe muita alegria muita satisfação por causa do serviço que ele prestou então essas pessoas precisam ser honradas e os pais estão nesse nível nós temos que honrá-los pelo tudo que fizeram como Kardec fala aqui é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância talvez hoje as pessoas estão um pouco esquecidas disso estão tratando os pais como diz aqui um grande palestrante o Rosandro como se fosse coleguinha de escola trata os pais como se fossem colegas da rua tudo bem não tratam mal não estou dizendo que estão maltratando não chego nesse ponto mas estão tratando do mesmo jeito que tratam os colegas da escola assim como estão tratando os professores dessa forma também as pessoas mais velhas estão tratando como se fossem um coleguinha de rede social e os pais não são coleguinhas da rede social são os pais então merecem uma atenção diferente isso que as pessoas hoje principalmente os majores precisam entender porque eles estão plantando para o futuro deles eles vão ficar adultos vão ter família e vão colher o que estão plantando agora e pelo jeito que estão plantando eu acredito que vai ser pouco triste a colheita deles eles têm que tratar os pais de uma forma diferente porque sem eles não estariam aqui se não fossem os pais eles não estariam aqui é a primeira dívida que já tem se não fossem os pais eles não estariam aqui então isso tem que ser honrado é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam será que estão atendendo esse mandamento relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa apenas para não os deixar na rua reservando para si o que há de melhor de mais confortável é um caso a pensar hoje as pessoas têm muito mais dificuldade de trazer um casal de velhos para morar em casa eu reconheço que é difícil porque as famílias hoje não moram aí em casas grandes como o meu tempo quando eu era criança mesmo os mais pobres geralmente as casas eram grandes podia abrigar uma porção de parentes aí não só os pais mas vários parentes necessitados se abrigavam uns com os outros hoje é difícil os imóveis são são menores e podem até ser mais confortáveis mas com mais recursos de serviços mas não são grandes todo mundo tem um quarto a mais disponível isso aí é um problema então talvez na época de Kadex isso não fosse um problema como hoje é um problema mas temos que pensar o que faremos com nossos pais mais velhos no caso se for um casal são quatro mais velhos dois do marido e dois da mulher que vão fazer então é um caso a se pensar ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico é tem gente que transforma o pai e a mãe em empregado doméstico vamos combinar apesar de que eles não reclamam não porque até gostam eu vejo o meu caso eu não reclamo de nada que meus filhos me pedem para fazer porque até me ocupa eu sou aposentado até ocupa minha cabeça um trabalho para mim e minha mulher mais ainda que ela adora ficar fazendo coisa para nossos filhos para nossos netos mas há pessoas que não tem mais condição física de fazer isso são obrigados a fazer até serviço pesado em casa caberá aos pais velhos e fracos servir a filhos jovens e fortes ter realizar a mãe vendido o leite quando os amamentava Kardec está pegando pesado aqui contou suas vigílias quando eles estavam doentes os passos dados para lhes obter o de que necessitavam não os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário devem-lhes também na medida de suas possibilidades as pequenas doçuras do supérfluo as solicitudes os cuidados amáveis que não são apenas o juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada o que são apenas o juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada esta única piedade filial aceita por Deus ou seja às vezes os pais esses pais são mais pobres com menos recursos e o filho não tem como também dar uma assistência melhor porque também não é uma pessoa de recursos ilimitados mas dar a esses pais um mimo como ele diz aqui uma doçura do supérfluo fazer um carinho ouvi-los com atenção se propuser se propor para fazer um mandado na rua para eles resolver um probleminha deles não deixa que eu vou resolver para você não é problema ah eu preciso ir não sei aonde não eu levo você eu levo você não estou em casa eu levo não precisa sair por aí pegando ônibus eu levo levo e vou buscar eu posso falar porque na boa eu fazia isso com a minha mãe e agora meus filhos estão fazendo comigo com a minha mulher eles quando oferecem a gente algum passeio em algum lugar pai mãe quero que vocês assistam uma peça tal um teatro tal não sei e sabendo que hoje em dia é difícil você ir para um lugar arrumar estacionamento é complicado eles oferecem esse presente de algum algum show alguma coisa mas incluem eles nos levarem para buscar da mesma maneira que a gente fazia quando eles iam às festinhas deles mais jovens a gente levava na festa depois ia buscar eles não sei se estão fazendo isso por conta disso aí mas estão fazendo incluindo o pacote isso aí eu acho bom eu não falei nada porque estou deixando eles agirem por conta deles porque eu fazia com a minha mãe minha mãe não era muito de sair mas ela adorava fazer palestras vocês sabem disso então a maioria dos centros todos do Rio que eu conheço foi porque levava-la para fazer a palestra porque eu não não permitia que ela saísse por aí já com a idade que ela estava andando de ônibus para baixo para cima apesar de que ela queria ir de qualquer jeito não, não vai eu levo geralmente se essas palestras são à noite ou só no fim de semana eu levo porque não é possível eu não ia ficar tranquilo em casa com ela andando por aí de noite no Rio de Janeiro e agora meus filhos estão fazendo comigo isso com a minha mulher ai pois daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza que com a vida material lhe deram a vida moral que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem estar ai do ingrato porque será punido pela ingratidão e pelo abandono será ferido nas suas mais caras afeições algumas vezes já na vida presente mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houver feito aos outros vejam bem o que Kardec está nos dizendo aqui é verdade que alguns pais menosprezaram os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos claro que a paz que não são exatamente os melhores aprontaram com os próprios filhos não vigenciaram não cuidaram há filhos que sofreram muito na mão de pais irresponsáveis não há dúvida mas não são os filhos que tem que cobrar isso deixa por conta da vida por conta de Deus por conta do universo não cabe a este censurá-los porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem se seja indulgente para as imperfeições de outrem não se diga mal do próximo se esqueça e perdoe as suas faltas se ame até os inimigos com maiores não vão de serem essas obrigações em relação aos pais então tudo aquilo que se falou que devemos fazer em relação ao próximo e até os inimigos perdoá-los esquecer as ofensas as negligências imagina em relação aos pais os filhos devem pois tomar como regra de conduta para com esses últimos todos os precentes de Jesus relativos ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais e o que o que é que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo porque aí a falta de caridade se junta em gratidão então tudo aquilo que de mal por menor que seja que fizermos alguém uma pessoa qualquer se fizer aos pais é muito pior porque não se trata só de uma falta simples negligenciou com uma pessoa é uma falta de educação uma descortesia uma falta de caridade com relação aos pais é um crime e vejam bem na época de Kardec não mas hoje é um crime capturado no código penal abandono de incapaz é crime capturado no código penal brasileiro na época de Kardec não era crime penal mas ele diz aqui que é um crime no modo de falar talvez para a lei de Deus mas hoje a lei brasileira captura isso como crime abandono de incapaz se abandonar a criança pequena abandonar os pais mais velhos é crime um vizinho pode denunciar então a juventude tem que botar como diz antigamente botar as barbas de molho ficar de olho porque esse mandamento honrar vosso pai e vossa mãe precisa ser cumprido e a própria lei do Brasil já está atenta a isso então não vamos negligenciar é verdade? agora esse assunto continua e nós vamos dar prosseguimento no próximo programa então aguardemos e até lá desejo a vocês todos uma boa noite e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra